E yo, estamos aqui com mais um vídeo, essa vez eu vou estar falando pra vocês de como nós vamos estar ganhando aquele antigo grátis do evento da Bakugan, beleza? É simples e fácil, mano, antes aí, mano, ó, se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação, deixa em todos aí, beleza? E se inscreve pra no lugar desse dois aqui, nós estamos colocando seis aí, mano, é a nossa meta, hein? Então vamos lá, eu vou estar explicando aqui bem rápido e fácil, beleza? Já estou aqui com o Roblox da Microsoft aberto, eu estou na minha segunda conta, minha última imagem, o urso. Aqui tem o mapa oficial do evento da Bakugan, aí tem servidores e tem várias coisas, só que, ô mano, por aqui não tem como traduzir para o português, mas eu vou ter que ir pela minha conta, nem adiantou estar abrindo aqui, beleza, mano. Já estou aqui na minha conta aqui, mano, e pra quem não sabe, tem um trailer, mano, e daqui uns dias já vai estar sendo o evento oficial. Já lançou, mano, tem como você está pegando esse negócio aqui, eu tenho vídeo no canal aí, beleza? Clicando com o botão direito e clicando aqui para traduzir para o português, aqui na própria descrição está falando aqui, ó, Cada jogador ganha um avatar dancoso, mano. Pra quem sabe, o dancoso é esse carinha aqui, que é o avatar dele que não vai estar ganhando. Por enquanto, nós ganhamos só o dragãozinho aqui. E o que não vai estar fazendo para estar ganhando, mano? Tem que participar do evento, mano. Então, provavelmente, a única coisa que não vai ter que fazer é só estar entrando no jogo, mano. Isso que foi confirmado até agora, mano. Então, mano, se for isso, vai ser bem fácil, mano. A partir de 8 de setembro, hoje estamos sete, então o evento vai estar sendo amanhã, mano. Não esquece de estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que é assim que sair, mano. Já deu para estar pegando ele. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que vai estar ganhando, beleza? Simples e fácil. Lembrando, entra no Google Discord e tem sorteio de robux lá quase todos os dias, beleza? Então, deixa o like aqui, valeu, fiquem todos com Deus e tchau.